Eu capotei meu carro, eu vinha fazer um show com Raça Negra e Zezo, na Berranta, e eu capotei esse carro. Lá onde morreu o Carlos Alexandre, perto de Tangará. Foi um livramento muito grande que Deus me deu, que eu capotei esse carro várias vezes. Meu filho vinha comigo, foi com quem eu me agarrei, foi com quem eu mais me preocupei, foi com meu filho. Rapaz, assim, eu vi a morte, eu vi a morte. Você sabe o que é um carro, era uma Mojave, que é um carro tipo uma SW4 da Kia, em sete lugares, e esse carro capotou várias vezes. Eu vi a morte, eu senti a morte. É da Kia esse carro. É da Kia, é o Mojave. É, depois disso aí, cara, aí o Tecladinho chequeia comigo, que era meu produtor, que é terrível, chama ele de Terrível, que é lá de Teresina. Quando ele saiu pelo vidro traseiro do carro, eu saí pela janela com o meu filho, o carro ficou borcado, assim. Eu, ele disse, rapaz, a partir de hoje eu vou para a igreja, não vou mais, quero mais esse negócio de banana. Aí a gente já vinha apanhando, vinha uma peia muito grande, Zez vinha tentando ajudar e tal, a gente sempre estava com o Zez, meu filho, muito tempo namorou com a filha de Zez e tal, com a Ingrid. E a gente tinha uma aproximação muito grande e Zez tentou, de muitas formas, nos ajudar. Mas não dava, não sei o que era que acontecia, não. Eu sei que eu capotei esse carro e eu fui, passei seis anos da minha vida no Evangelho. Gravei três seguintes. Seis anos? Seis anos, cara. O cantor mais simples que eu cantei do gospel chama-se Marcos Antônio. O Negão? O Negão abençoado, né, que todo mundo fala dele, mas é... O Negão toma uma pinga moada, né, uma cachaça moada. Mas na Bíblia não tem esse canto que diz que não pode beber nada. A palavra de Deus diz, não vus embriaguez. Mas não está dizendo que não beba. Diz, não vus embriaguez com bebida forte. Mas ela não diz em canto nenhum que não beba. Se não, Jesus não tinha multiplicado o vinho lá no casamento. Não tem nada a ver, não. Essa narrativa é tão... Não vamos entrar nessa, não. Vamos entrar nessa, não. Não vamos entrar nessa, não. Não vamos entrar nessa, não. Mas me mostra... É muita coisa que ganha a calda de bila. É, mas me mostra também onde é que tem que diz que não pode beber. Eu posso mostrar depois do programa a questão das contextualizações. Eu sei, eu sei. Eu não vamos levar... E o que gera a bebida, né? Vamos levar assim, é. Mas, lógico, aí... Eu sei, eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei.